O Shark Tank está sem dúvida entre os melhores programas dos dias atuais e é uma das franquias com maior audiência da televisão mundial. Intrigante e divertido, o show dá a oportunidade a diversos empreendedores a apresentarem seus projetos e assim, quem sabe, conseguir um bom investimento de ao menos um dos tubarões mais competentes do mundo. A versão mais famosa, que é a americana, começou a ser transmitida em 2009, então imagina o tanto de apresentações que já não passaram por lá. Algumas ideias que foram apresentadas por lá acabaram não vingando, mas muitas não só deram certo, como faturaram milhões de dólares depois de serem expostas para os sharks mais famosos do mundo. E pensando nisso, hoje a gente vai conhecer então algumas das empresas que deram certo do Shark Tank e faturaram milhões. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo depois da vinheta, eu te conto. Antes um recado do nosso patrocinador, a Blaze é um site para maiores de 18 anos, então se você tiver menos de 18 anos, já pula esse anúncio para a minutagem que vai aparecer aqui na tela. Lá você pode jogar diversos jogos para se divertir, se entreter e de quebra poder ganhar uma graninha em algum dos jogos. Sempre lembrando que você pode tanto ganhar quanto perder, então não use o dinheiro que vai te fazer falta, coloque apenas o que você separou para se divertir. Tenha responsabilidade. Bom, na Blaze tem vários jogos, como o Crash, o Double, o Minus, e hoje a gente escolheu aqui para jogar o Double. Pessoal, o Double vocês já conhecem, né? São três cores aqui, vermelho, cinza e branco. Você escolhe uma cor, coloca o valor e gira a roleta, tá bom? Então se cair na cor que você escolheu, você ganha, caso contrário você perde, bem tranquilo de entender, né? E a nossa banca hoje está aqui com 22.960, então a gente está com uma quantidade boa aqui. Vou colocar 1.500, então, vou escolher o vermelho e vou esperar o jogo, tá? Vou começar aqui e esperar a roleta. Aí vai rodando, rodando, vai cair, deu bom, caiu no vermelho. Olha lá, olha a nossa banca então como é que ficou, aumentou, né? Conseguimos aí 24.460. Para jogar, basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix. Lembrando que o depósito mínimo pode ser de um real para você já conseguir experimentar os jogos da plataforma. Uma novidade é que agora a Blaze tem um suporte para você tirar as suas dúvidas. Basta você descer até a aba que está escrito suporte ao vivo. Assim que abrir a caixa de diálogo, você vai perceber que tem algumas sugestões de dúvidas, mas você também pode digitar a sua caso você tenha uma. E se você é novo na Blaze e ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar sua conta, use o código do canal chamado Não Adivinhe. Isso para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais do site. Scrub Daddy. Essa é uma das mais icônicas de todo Shark Tank, já que é um dos casos de maior sucesso, se não o maior, né? Da história do show. A Scrub Daddy é uma empresa de ferramentas de limpeza fundada em 2012 pelo engenhoso Aaron Cross, que tem como carro-chefe a sua simpática esponja de mesmo nome com a forma de um rosto sorridente. Aaron sempre se considerou um inventor na tanto que já tinha outros negócios de relativo sucesso antes de inventar aquela que seria então o seu maior hit, né? E tudo aconteceu meio que sem querer ainda. O Krause, depois de danificar um carro limpando o exterior dele, ele inventou a sua própria linha de almofadas de polimento. Essa, aliás, que ele chegou a vender para uma empresa maior em 2008. Só que essa empresa, na hora que ela comprou ali, né, a ideia, ela resolveu que a linha de esponja, ela não ia querer não, deixando com ele mesmo, né? E aí ele também não deu muita atenção para o aparato e continuou a sua vida. Só que quase cinco anos depois, em 2012, que Krause foi usar as esponjas restantes esquecidas para limpar os seus pratos e móveis de jardim. E foi aí que ele percebeu que a sua ideia multimilionária estava bem debaixo do seu nariz. No mesmo ano, o empreendedor conseguiu participar do Shark Tank, onde ele foi disputado pelos sharks que enxergaram o potencial da sorridente esponjinha. No final das contas, o Lori Grainer, né, fez um acordo de participação de 20% com Krause por 200 mil dólares. E depois disso, o sucesso foi instantâneo. Ah, a equidade é muito, você considera que vai abaixo de 20? Você sabe o que? Eu vou. Eu vou para 20. Nós temos um negócio. No dia seguinte que o programa foi ao ar, Grainer e Krause venderam 42 mil esponjas em menos de sete minutos no QVC, né, QVC, que é o maior canal de compras lá dos Estados Unidos. Tipo esses da Polishop que tem aqui. Só que lá, o poder de compra dos americanos é bem maior, então conseguir colocar seu produto lá é uma vitória gigantesca, né, e essa é a especialidade da Lori. Por isso, Krause fechou com ela, né. Enfim, o fato foi que em janeiro de 2017, a receita total da Scruby Daddy já ultrapassava 100 milhões de dólares, né, a maior de qualquer produto do Shark Tank da época. Hoje, o seu patrimônio está avaliado em incríveis 310 milhões de dólares e é uma das líderes do mercado em produtos de limpeza. Tipsy Elves Já imaginou você começar um negócio com seu amigo com uma ideia meio que na zoeira e de repente se ver milionário por isso? Foi isso que aconteceu com o Nick Morton e o Evan Mendelssohn, os criadores da Tipsy Elves. A empresa de roupas com o tema natalino começou como uma divertida atividade paralela dos dois amigos próximos, que achavam os suéteres de Natal nada confortáveis e bem sem graças. Então, em 2011, eles fizeram uns designers ali de gosto duvidoso, mas de boa qualidade. E não é que a parada fez sucesso entre as pessoas que viam. Os dois senhores, então, não esperavam que as simpáticas roupas fossem um grande sucesso, muito menos que iriam fechar um acordo com um dos Sharks num futuro não tão distante. Em dezembro de 2013, mais precisamente na quinta temporada, os amigos apareceram no programa pedindo 100 mil dólares por 5% da empresa pra ajudar a empresa a entrar no mercado de varejo. Depois de uma batalha aí entre o Kevin O'Leary e o Robert Herdbeck, a dupla resolveu fechar o acordo com o Robert, que ofereceu os 100 mil, só que por 10% da empresa. Após o programa, com o investimento e o Smart Money do Shark, a empresa não parou de crescer, entrou pro mercado de varejo, onde as vendas só aumentaram. E pra corrigir a sazonalidade do negócio, já que eles só vendiam coisas de Natal, os empresários passaram, então, a confeccionar suéteres, cafonas para diversas ocasiões. Além disso, fizeram outras peças de vestuário, como pijamas, macacões para adultos e vestidos. Em 2019, eles revelaram que faturaram mais de 125 milhões. Em 2023, as vendas no varejo estavam agora em 317 milhões de dólares. A empresa está faturando atualmente mais de 10 milhões em receita anual, com um patrimônio líquido aí de 20 milhões de dólares. Os fundadores também fazem caridade, doando parte de seus lucros para o programa Stand Up to Cancer e Toys for Tots. Com isso, a Tipsy Elvis, para o próprio Robert Herdbeck, Herdbeck é considerada, então, seu melhor negócio que ele já fez no programa. Everly Well. Essa empresa de maior sucesso que já passou pelo Shark Tank e saiu de lá com um acordo. Digo isso porque a de maior sucesso, acho que foi a DoorBot, que depois se tornou a Ring, né? E que saiu do programa sem acordo nenhum, com nenhum dos Sharks. Esse caso, a gente até já fez vídeo aqui falando sobre, tá? O dono, ele acabou, depois deu tão certo a ideia dele, que o dono acabou virando um Shark também, só pra vocês terem ideia. Mas enfim, voltando então a Everly Well, né? Ela se trata de uma empresa de testes de saúde do consumidor, que tem como missão conectar pessoas com testes laboratoriais caseiros, acessíveis e inovadores. Traduzindo, a ideia da empresa é facilitar o processo de quando o cidadão quer fazer algum tipo de exame laboratorial. A fundadora e CEO, né? A Julia Check, ela iniciou a empresa em 2014, depois dela mesmo passar por perrengues, né? Na hora de tentar fazer exames. Ela desenvolveu, então, maneiras de fazer testes de laboratório caseiro. Graças a Everly Well, vários testes passaram a poder ser feitos tranquilamente no conforto da sua casa. A Julia revolucionou os testes de saúde domiciliar ao criar uma plataforma onde os clientes podem solicitar um kit de teste, fornecer amostras, enviá-las a um laboratório parceiro e obter os resultados online. Claro que os Sharks também iriam se impressionar, ainda mais pra época que foi. Check apareceu no Shark Tank em novembro de 2017, na nona temporada, pra conseguir um financiamento adicional pra sua startup. Sabendo do potencial de mercado e dos bons primeiros anos de empresa, a moça foi bem corajosa, né? Pedindo um milhão de dólares por apenas 5% da empresa, deixando até mesmo os tubarões assustados. Oi, Sharks. Meu nome é Julia Cheek e eu sou de Austin, Texas. Minha empresa é Everly Well e eu estou procurando um milhão de dólares em exchange por 5% de equidade. Uuuu! Depois de explicar com categoria o seu negócio e responder algumas questões importantes, veio então a proposta. Lori resolveu acreditar na moça e lhe fez a contraproposta de dar os 1 milhão e por apenas 5% mesmo, só que como linha de crédito com 8% de juros. A Cheek nem pensou muito ali e aceitou na hora. Depois que a Lori Greiner se juntou a Everly Well, a empresa não parou mais de crescer, né? Esse crescimento inclui a expansão para novos varejistas como a Target e o CVS, além também de lançamentos de novos testes de laboratório por correio. Na época que foi ao show, a empresa fazia cerca de 13 testes. Hoje em dia eles fornecem 35 tipos diferentes de kits de testes inovadores que você pode usar sem sair do conforto da sua casa, né? E com um preço bem compatível. A companhia ainda nesse período adquiriu outras empresas do ramo, expandindo ainda mais o seu negócio. Bom, a aposta da Lori valeu mais que a pena, né? Já que a Everly Well agora fatura cerca de 200 milhões em receita anual e está avaliada em incríveis 2,9 bilhões de dólares, né? Se algum dia a Júlia resolver vender a sua empresa, seu patrimônio vai ser maior de muito Shark aí. Olha só, é mole, cara. Insano, né? Mas e aí, você conhece mais algum caso de grande sucesso do Shark Tank? Comenta aqui embaixo para a gente fazer uma parte 2 desse vídeo. A gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho